Olá pessoal, hoje eu tô aqui na casa da minha cunhada fazendo a limpeza, gente, que eu venho uma vez por semana fazendo a limpeza na casa da minha cunhada, tô aqui limpando aqui o móvel, o armário da casa dela e resolvi gravar esse vídeo pra falar um pouco com vocês sobre um assunto assim que é muito importante, gente é super importante pra quem quer vir pra Itália, né, e ainda não sabe a língua, é uma coisa super importante é saber a língua, gente eu não tive muito tempo assim pra estudar e perdi muito tempo também, ser sincera porque quando eu tava em casa, às vezes eu queria ver minhas coisas, né, queria ver outras coisas na internet e super cansada também, a rotina do trabalho, então assim, eu não separava muito tempo pra estudar e isso é muito ruim porque quando a gente chega aqui, gente, aqui na Itália, é raro a pessoa que sabe falar português acho que só quem sabe falar português mesmo é o brasileiro que vive aqui porque se você vai fazer o seu CPF, que é o primeiro documento que a gente tira aqui oi meu bebê vai secar daqui a pouquinho, viu, então, se a gente vai fazer as crianças fazendo um bagunceio aqui, preocupada com o que que estão fazendo, deixa aí meu amor então se a gente vai tirar o documento, gente, você não vai encontrar pessoas que falam português então, você não vai encontrar pessoas que falam português, gente geralmente se estuda três línguas e uma das que eu particularmente ouvi mais as pessoas falando tipo, no hospital, quando eu vou fazer meu pré-natal é... um dia eu fui no pronto-socorro, depois fui no hospital aonde... maternidade então assim, gente, a língua que você... fui fazer meu CPF, eu já tirei meu CPF depois eu vou estar gravando um vídeo falando com vocês sobre isso deixa eu ligar a luz que tá escura aqui mas, gente, é uma coisa que vocês... aqui, a língua que eu mais ouvi falar foi o inglês que me perguntaram se eu falar inglês, espanhol, né e o italiano não sei se... que é a língua, né, mãe, da Itália então, são essas línguas então, o melhor que a gente pode fazer é aproveitar pra estudar quem quer vir pra Itália, gente porque você precisa fazer documentos você precisa falar italiano, as pessoas não tem paciência nenhuma com você se você não sabe falar e não tem gente lá pra traduzir ai, chega um brasileiro que vamos traduzir da amor e da tia, vai então assim, não tem pessoas que... sabe falar português aqui na Itália, as pessoas falam outras línguas, inglês, falam espanhol tem gente que fala alemão, porque tem muitos italianos também que trabalham na Suíça e moram aqui na Itália ou na Alemanha, não sei, mas eu sempre ouço falar muito na Suíça pessoas que trabalham na Suíça e moram aqui então, a Suíça fala não só alemão, mas também fala francês e italiano então assim, é super importante a gente chegar aqui na Itália sabendo falar, se comunicar, gente ou no meu caso, que tem o meu marido, que é aquele que tá na frente por mim porque quando eu... não é que eu também não saiba falar nada mas às vezes eu não falo, fico em silêncio e deixo ele falar por mim, né fico em medo às vezes da pessoa não me entender, então assim, porque com a minha cunhada a gente conversa bastante, né e aquilo que ela não entende eu tento explicar, melhor o meu marido explica então o meu marido tá sempre comigo pra fazer o documento, no hospital, né pra eu fazer meu ultrassom, minhas... minhas ultrassom tudo que eu preciso fazer em questão da criança, o pré-natal que aqui também na Itália tem o pré-natal, depois eu vou estar falando sobre isso então gente, é super importante você saber a língua porque aqui não tem pessoas que falam português e eles não conseguem... se a gente fala em português, eles não conseguem nos entender e outra coisa também, não tem paciência com estrangeiro infelizmente, assim, onde você vai tirar documento são pessoas assim, maioria... é difícil se encontrar um ou outro simpático a maioria são pessoas assim, super... sem paciência nenhuma com estrangeiro então a gente precisa falar bem italiano pra que eles entendam ou, no caso, se você tem um parente aqui que já vive aqui, que possa te acompanhar então já é outra questão, mas pra essa questão de documentação, trabalho também é muito importante pra que você arrume um trabalho mais rápido, que você fale bem a língua também é isso aí gente, mas eu creio que de início mesmo pra tirar o documento porque depois do documento é que vem o trabalho, né? ui meu amor, não fecha não, que tá quente, quer fechar tá super quente hoje aqui então é isso gente é, queria só dizer pra vocês que quem quer vir pra Itália, gente é super importante falar italiano, né? eu agora que vou pegar firme nos estudos porque também daqui dois anos preciso tirar a minha cidadania e é necessário tanto saber escrever italiano como também falar italiano então é super importante e a gente, eu falo isso a questão de documento, né? de início que a gente vai chegando e tal precisa se comunicar mas gente, é super importante em todos os sentidos porque é, chegar aqui na Itália sem saber falar italiano é como se a gente estivesse nascendo de novo a gente fica totalmente é, assim perdida, né? aprendendo porque aprender a falar é como se estivesse aprendendo como se fosse uma criança aprendendo a falar novamente então é super importante então se você está no Brasil tem o tempo de estudar estude porque é super importante vir pra cá sabendo a língua você vai se sentir muito mais independente porque senão você vai depender de outras pessoas pra poder estar é indo atrás de alguma coisa falando porque fazer turismo é uma coisa, gente mas quando a gente chega aqui pra morar pra viver aqui na Itália é preciso, sim porque como eu já disse tem muitas questões questão de tanto de trabalho quanto questão primeiro de documentação então documentação aqui em Amburacacê é muito grande depois eu quero falar sobre isso você vai em um lugar vai em outro e aí te monta em vários lugares e já vi pessoas assim que não tem paciência nenhuma gente com gente estrangeira independente de saber ou não saber a língua e se você não sabe a língua ele pode ser muito grosseiro contigo então é muito importante gente saber o italiano então é isso aí pessoal fiquem com Deus um beijo Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo e aqui tem um fundo musical um beijo pra vocês até o próximo vídeo